Opa! Precisa de 10 seguidores pra pegar 1.100, então vamos pegar essa meta lá, demorou? E claro, camisetas personalizadas com a melhor qualidade é só lá no Flow, sigam os caras aí no Instagram daquela moral, loja patrocinadora oficial aqui do canal. E rapaziada, antes de começar o vídeo, dois recados importantíssimos pra vocês. O primeiro, mano, é que eu tô fazendo lives todos os dias lá na Twitch, de Dragon Ball Z, Kakarot e outros jogos, provavelmente essa semana começam as lives de Legends também. Então me segue lá, a gente tá quase com 500 seguidores, vamos pegar essa meta lá também, certo? E hoje provavelmente vai ter live lá, por volta das 8 horas, a gente vai ficar jogando lá Dragon Ball Z e Kakarot, início da saga dos Androids. E provavelmente a gente vai jogar Resident Evil também, demorou? E outro recado importantíssimo, mano, é que um parceiro meu, o Paulo, ele tava com... ele com nesses... Outro recado... Outro recado importante é que um parceiro meu, o Paulo, tá passando por alguns problemas familiares, enfim, os problemas pessoais, eu não vou dar tantos detalhes. O único detalhe que eu vou dar é que o pai dele acabou sofrendo um AVC, mano, então ele entrou em contato comigo, querendo vender a conta dele, perguntou se poderia ajudar, eu deixei ele divulgar lá no meu grupo do Facebook, Dragon Ball da Guinness do Mundo Brasileiro. E a gente conseguiu vender a conta, aí eu dei a ideia pra ele da gente fazer um financiamento coletivo, né, pra ajudar também, dados as circunstâncias que a gente tem atualmente, é bem difícil, né? Tá tudo muito caro, tá foda, rapaziada. Então eu dei essa ideia de a gente estar ajudando ele, eu sempre fico... com esse pouco espaço que eu tenho aqui no YouTube, eu sempre fico feliz de ajudar o pessoal. Falei com alguns youtubers também, eles vão acabar divulgando também isso pra ajudar. Então, rapaziada, quem puder ajudar eu vou ficar muito grato. Eu dei a ideia de fazer uma vaquinha, ele deu a ideia de deixar o Pix, que é bem mais fácil até. Então, mano, eu vou deixar os dados dele aí na descrição do vídeo, demorou? Quem puder ajudar, mano, eu fico muito grato, de verdade mesmo. É bom a gente sempre fazer o bem, principalmente dadas as circunstâncias, como eu disse, tá foda tudo. Então, mano, vamos tentar ajudar o próximo aí, sempre fico muito feliz de poder ajudar. Se vocês conseguirem ajudar, mano, eu vou ficar muito grato, de verdade, demorou? E é basicamente isso, rapaziada. Vamos começar o vídeo. Bom, eu não vou analisar tanta coisa, porque como a gente tem uma análise bem fresca, não faz sentido eu ficar me focando tanto em personagens. A gente vai focar pouquinha coisa, tá bom? Uma coisa que eu tenho pra falar... Godita subiu um pouquinho, dois personagens que estão aqui embaixo, que a gente vai entrar em contradição daqui a pouco, tá bom? Vados e Vedita, então os dois, se a gente for levar pro lado individual, se a Tier List for individualmente, faz sentido eles estarem aqui. Se for de equipe, não faz o menor sentido, só que se for individual, temos uma contradição lá em cima, tá? Então a gente já vai comentar. Black não precisa nem falar nada, né? Black e Vedito, personagens que não tem desencarga, que são totalmente completos, kits de habilidades completos pra o que ele se propõe a fazer, são bem consistentes, não tivemos alterações aqui. O Godita, a gente já vai comentar, esse Godita aqui subiu um pouquinho, ele tava do lado desse Vedita aqui, mas tipo, nada de absurdo. Então tipo, o Godita só tá na frente do Vedita agora, só subiu pra frente ou o Vedita caiu, enfim. A coisa que a gente tem pra falar aqui é o Goku, que tá na frente do Godita, só que a gente tem uma explicação óbvia pra isso. Primeiro, que o Godita não tá sendo tão usado fusão, não tá sendo tão usado no geral, então a gente já tem essa questão. Outra questão é que o 17 tá sendo mais usado em GT do que o Godita, então outro ponto negativo, digamos assim, pro Godita. Vários roxos no meta também, outra coisa, né? Importante. E o Goku, duas coisas importantes. Primeira coisa, ele é muito forte. Ele é realmente muito forte. E outra coisa é que ele tem a transformação dele. Então, com a transformação, mesmo sendo um personagem EX, ele é mais forte do que muito personagem Spark e muito personagem Zenkai. Ele tem alguns status a mais do que o personagem de Zenkai. Ele ataca muito. O especial move dele é muito absurdo. Claro, ele vai ter esses ataques muito fortes, mas a defesa dele não vai ser tão absurda. Apesar de que a defesa dele é muito alta pra um EX. Ele ainda tanca demais pra um EX. Então, se você conseguir estrelar ele ainda, cara, ele vai ficar muito forte de verdade. E o que, tipo, naturalmente, levando em consideração só isso, só status e transformação, ele não estaria aqui. Só que a gente tem vários híbridos. Vieram vários híbridos pro meta. Ou seja, ele sobe por conta disso. Primeiro que ele é azul, então ele consegue calterar muito bem o Gohan se o Persaidin 2 Zenkai. Que é, né, o personagem mais forte do jogo. Então, ele já tem essa vantagem contra o Gohan. E outra vantagem é que, como eu acabei de dizer, veio bastante híbridos pro meta. Então, tipo, ele ganha algumas posições na tier list por causa disso, tá? Então, mas realmente ele é muito forte. O Bojack, bom, outro personagem consistente é Free-to-Play. Free-to-Play que eu digo que não é Zenkai, tá bom? Outro personagem bem consistente que não é LF e tudo mais. Igual o DK aqui também é bem consistente no que ele quer fazer. Só que o Bojack ainda tem, digamos, que um... Tem um negocinho a mais. Tipo, ele não tem um negócio muito roubado. Só que primeiro que ele transforma. Segundo que ele tem a habilidade... A meia habilidade dele tira a esquiva do oponente. Então, isso daí já ajuda demais a transformar, principalmente. E na transformação ele tem status bem consistente. Tem habilidades muito boas. Não tem aquela habilidade que você fala, meu Deus, mas enfim. O especial skill dele é muito bom. O especial move dele também é muito bom. Tem habilidades de dano muito boas. Então, tipo, ele é um personagem bem consistente. Ele é um atacante bem consistente. Personagens consistentes, normalmente, ficam bastante tempo no meta. Ele não tem, tipo, uma fragilidade... Nossa, esse daqui ele é horroroso. Não, ele é muito bom, basicamente, no que ele faz. Então, tipo, só por ser um personagem consistente. Normalmente, esse tipo de personagem fica um pouquinho alto na tier list. Tá ligado? E deu uma subidinha ali. Até em movies, eu diria. É, Heraclean também, que não tá aquele negócio absurdo. Mas, enfim, ele comba bem com o Goku. E os dois conseguem encaixar em movies. Em movies tem bastante personagens em Kaibon. Então, tipo, faz sentido. Corrazinho com três estrelas. O que a gente tem pra comentar do Gohan é o seguinte. A gente pode falar, pô, mas ele não é tão absurdo assim que não sei o quê. Tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o dano. É óbvio, o dano dele é muito alto. Ele tem um potencial de dano muito alto mesmo. Então, tipo, isso já ajuda bastante ele. Só o potencial de dano dele ser alto desse jeito. Ele já ganha alguns pontos, digamos assim, na tier list. Ele já sobe um pouquinho, porque, né? Normalmente, o personagem que tem um special move que dá muito dano, que tem foco no special move e tem um kit completinho, fica alto na tier list. Foi o caso do Gohan. Só que o que mais provavelmente sobe ele é o revive, porque o revive por si só é uma habilidade que você não pode contornar igual uma endurance. E claro, se você tiver o RR num personagem com endurance e o seu personagem não nulificar a endurance, não adiantou de nada você perder o RR, digamos assim. Só que o Gohanzinho... E lógico, você tirando a primeira barra de vida de um personagem com endurance é bom até. Você tirar a primeira barra de vida do Gohanzinho não é tão bom, porque aí ele pega o potencial máximo dele. Um personagem com endurance só vai ficar do mesmo jeito, só ele vai ter duas vidas. O Gohanzinho, a primeira vida dele é, digamos que, descartável. Todos os personagens com endurance, digamos assim, têm a primeira vida descartável. Ainda assim, são bem fortes na primeira vida, mas a primeira vida é totalmente descartável. Então você não pode fazer um RR de qualquer jeito numa equipe que tem um personagem com o revive. Por quê? Porque, tipo, se você fizer isso, você vai despertar, digamos assim, o potencial máximo do personagem. Ele só vai voltar com o potencial máximo, com bastante vida, causando mais dano, e você meio que desperdiçou o RR, porque a primeira vida, como eu já disse, é descartável. Então, isso, digamos que, muda um pouquinho a mecânica do jogo. Ele dá uma atrapalhada na mecânica muito importante do jogo, que é o RR, porque se você fizer o RR, você quase praticamente desperdiçou o seu RR. Então, você tem que tomar mais cuidado, o ritmo da partida muda um pouco, você tem que jogar com um pouco mais de cautela contra um cara que tenha um personagem com revive. Então o Gohan já tem esse pontinho a mais aí. E com três estrelas, pô, ele já causa muito dano, já é um LF que causa muito dano. Aqui, não teve muita mudança, o Trunks e o Majin Buu, com seis estrelas, os dois são absurdos, muito consistentes, enfim. Como eu falei pra vocês, do 17, faz sentido também, ele tá acima do Vegeta, quer dizer, do Godita, Super Saiyan 4, ele é um personagem que realmente tá acima dele, principalmente por causa dos Zenkais, ele defende, tipo, os dois são defensivos, só que ele defende um pouquinho mais, a especial skill dele é muito boa. O que provavelmente faz ele tá um pouquinho acima também é o 8 dele, que causa paralise, paralise pode mudar bastante o ritmo da partida, pode mudar o destino da partida, digamos assim, então, tipo, talvez ele até decida mais que um Godita, e é lógico, mais fácil você ter ele com sete estrelas do que um Godita com seis. Só isso daí já, né, acho que já é argumento suficiente. E aqui chegamos à polêmica. Como eu falei pra vocês, eu não vou aprofundar em todos os personagens, porque eu já fiz a análise, a análise que a gente tem pra fazer aqui e é isso. O Godran roxo, tá na frente da 18, amarela. É isso. É isso. A Game Press fez isso. Agora a gente tem todos os argumentos que podem explicar isso. Primeiro, talvez, talvez, vamos supor que eles estejam analisando por equipes, tá ligado? Vamos supor que eles estejam analisando por equipes. E realmente, a equipe da 18 não é tão counter dessa equipe aqui. Essa equipe é mais counter do que essa equipe. Vocês estão me entendendo? Então, tipo, se a 18 tentar bater no Godran roxo, o Godran vermelho vai proteger e vai obliterar a 18. O único personagem que obliterar a 18 facilmente mesmo com dois, sei lá, dois Blash, uma Ult, é o Godran. Mas lógico, se a 18 pegar esse Godran do mesmo jeito, ele vai destruir. Outra possibilidade, quer dizer, ele vai ser destruído com dois Strikes. As duas vidas, eu acho que a 18 consegue levar ele com dois Strikes. Então, né? Aí a gente tem outra possibilidade. Pode ser por usabilidade. As equipes que estão sendo mais usadas são híbridos, híbridos estão mais, digamos que, frequentes no meta do que androids. Mas não justifica o Godran estar à frente dela. Por quê? Como eu falei lá embaixo, se for individual e é o que faz sentido, a Vados e o Vegeta não são personagens atacantes, não são bons defensores, eles são suportes, eles jogam pro time. Então, se a gente levar em consideração que são os times, eles estão mais acima. Principalmente o Vegeta, a equipe de Saijin está muito forte. É uma das melhores equipes, mano, atualmente. Então, por que o Vegeta não está acima? Porque, teoricamente, essa tier list é individual, são análises individuais. individualmente falando, a 18 é a melhor personagem do jogo. Por que que você, por que que você acha que a 18 é melhor do que o Gohan individualmente, Jota? Vamos lá. A 18 consegue pegar o potencial máximo dela de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, você começou a batalha com 10 cards, você pode encaixar um combo ali com a 18 e matar dois personagens do cara. Se o, sei lá, mano, usa o especial skill, aumenta a velocidade de puxar carta, vem full strike. Acabou. Ela consegue levar dois personagens em um combo de seis cartas, sete cartas, enfim. O Gohan consegue fazer isso? Até consegue, mas ele não vai conseguir levar dois personagens, primeira coisa, porque, tipo, ele não vai estar no potencial total dele, digamos assim, ele não pega o potencial máximo dele assim, direto. Só que, se ele pegar o potencial máximo dele, que é quando os aliados morrem, quando o Son Family morre, ele ganha 100% de buff na ult, quando ele está sozinho, ele, mano, vira um bicho, ele sozinho com o potencial máximo, nada é melhor do que ele. Absolutamente nada, não importa o azul que seja, não importa. Ele mata todo mundo, ele é melhor do que todos os personagens, sozinho com o Son Family morto. É impossível de parar o Gohan. Só que, a 18 pega o potencial dela de uma forma mais fácil, digamos, até que mais rápida. Então, individualmente, claro, soltar o Gohan contra a 18, não dá, o Gohan acho que sola, né? Quer atacar primeiro? Na verdade, não é isso. Claro, a 18 consegue bater no Gohan, sim, muitas 18 conseguem bater no Gohan, de boa, se ela bate em vermelho, tranquilo, e o Gohan também tem a vantagem, né, da neutralidade de cor, dele nulificar, ali a desvantagem de cor, então isso daqui ajuda demais, vocês não tem noção. Esse tipo de personagem tem isso, ajuda demais, só que individualmente, não dá. Os dois são totalmente over meta, 18 Gohan são over meta, nada melhor que eles, e um que é um pouquinho over meta, mas que não chega no nível desses dois, é o Goku Super Saiyan 3. Ele não tem o mesmo potencial ofensivo dos dois, claro, se você ficar trocando na frente dele, ele vai, mano, virar um tanque de guerra. Mas, claro, ele também tem um cover, é uma vantagem que ele tem em cima desses dois aqui, ele tanca mais do que os dois, outra vantagem que ele tem, tem a nulificação de cor, não tão boa quanto a do Gohan, quando ele usa 8, ele dá a nulificada ali, em desvantagem de cor, por um 3 count, se não me engano, ou 5, não sei, mas enfim, já ajuda bastante ele, só que ele tanca mais do que esses dois. Então, tipo, digamos que ele é mais durável, a equipe dele é mais durável, só que tipo, ele é menos desequilibrado, do que esses dois aqui, o que não deixa de ser desequilibrado. Então, pra mim a ordem seria Gohan, 18, Goku Specialist em 3, e aí sim o Gohan roxo, porque como eu disse, tipo, ele tem aquele up das estrelas, né, então tipo, tudo que eu falei já vale, tem uma, digamos que mudança de mecânica, você vai ter que tomar um cuidado pra não fazer RR na primeira vida dele, com 6 estrelas ele vai tancar mais, nas duas vidas, e o dano dele vai aumentar muito mais, a Zeblit dele vai ficar muito melhor, ele vai ficar muito mais forte, a equipe dele no geral vai ficar muito mais forte, mas não é melhor que a 18, não consegue ser melhor que a 18, não dá pra ser melhor que a 18 individualmente, não dá, não dá, não tem como rapaziada, não, não, não dá, enfim, pra mim, a única mudança que eu faria aqui é justamente isso, e claro, eu colocaria, se levar em consideração que são equipes, que é o que parece que tá acontecendo aqui, eu colocaria a Vados e o Vegeta um pouquinho mais acima, demorou, no geral é que a, a, essa tier list tá bem estruturada sim, a Game Press sempre é bem conveniente, digamos assim, faz sentido a tier list dela, vamos supor, tipo, esse Buu poderia estar aqui, o Gohan poderia estar aqui, é coisa tipo, uma posição a mais ou a menos, não faz tanta diferença, então, a questão dessas tiers, de personagens estarem em tiers específicas, faz total sentido, são os personagens mais usáveis, que estão sendo mais utilizados atualmente, então faz total sentido, tá ligado, mas enfim, minha mudança seria essa, 18 aqui, Goku continuaria aqui, então só trocaria a 18 pelo Gohan aqui, demorou, então é basicamente isso, o que que vocês acham disso, rapaziada, comentem aí, o que que vocês acham dessa tier list, se vocês concordam, que esse Gohan, era pra estar na frente da 18, ou se é um absurdo total, é, ele deu uma, digamos que mudada na tier Z, sim, finalmente, a gente teve uma mudança na tier Z, sim, pra mim, ele merece tier Z, só não merece a frente da 18, mas ele merece sim, tier Z tranquilamente, ele é muito forte, e novamente, né, finalmente a gente teve uma mudança na tier Z, e o mais impressionante de tudo, não é um personagem Senkai, o que é uma coisa, muito boa, muito legal, e até estranha, enfim, mano, esse aí foi o vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, inscreva-se no canal, pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.